Opa! Fala aí pessoal, eu já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô de volta rapaziada Como eu tinha falado pra vocês lá na comunidade, eu tirei dois diasinho pra descansar, tava meio mal Ansiedade e pandemia não combinam muito bem e eu sim, sim na pele né Então enfim, tô de volta aí rapaziada, já tô um pouco melhor, espero ficar melhor aí, ainda mais né Conforme o decorrer dos vídeos aí, voltar às rotinas normais, o que eu tô planejando é justamente já voltar com vídeo todos os dias tranquilo, tá bom? E bom, antes de começar o vídeo, lembrando que se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo por aqui, demorou e também é claro, me seguir nas outras plataformas, Twitch e Instagram E bom rapaziada, hoje eu dei uma seguradinha né, pra trazer o PVP do Kyab Porque eu queria pegar pelo menos a primeira única ability dele, pra gente ter pelo menos uma noção de como ele pode ficar ali, pelo menos próximo do level 7 né Então eu não queria trazer level 2, porque ele já não teria nem a única ability de Zenkai, ficaria meio estranho O ponto digamos que negativo é que a primeira única ability, a primeira né, Zenkai ability dele não é focada em dano né Então basicamente, pô, não tem nada de absurdo, ele vai reduzir um pouquinho do dano que ele recebe, então não temos nada de absurdo nisso daqui E também vai dar uma atrasadinha ali na rotação do time inimigo, mas nada demais, o foco aqui dele mesmo é ser um suportezinho ali A equipe que eu tô usando inclusive é mais focada pra suporte, essa equipe aqui inclusive eu vi no vídeo do Rico mano Então é utilizável até em ranks mais altos, com personagens com Zenkai, com levels de Zenkai mais altos, enfim Então mano, esse Vegeta aqui tá dando um buff de Zenkai 7 pra esse Vegeta, o que deixou ele muito forte Só que eu vou tirar ele aqui da equipe, porque eu vou trazer um vídeo exclusivamente pra esse Vegeta aqui com buff de Zenkai level 7, tá bom? E bom, a equipe que eu quero usar é basicamente esse Vegeta, o Goku Namek e o Kyabe Então ficou uma equipe bem legal, ficou uma equipe bem forte, qualquer coisa a gente já sabe né, o Namek resolve Então enfim mano, sem mais relação, bora pros PVPs Temos um God Ki, primeira coisa rapaziada, desculpem pelos ranks baixos mano, é porque realmente eu não tô jogando muito Isso, segura aqui Eu não tô jogando muito Ah velho, achei que ele ia usar o cover, mas ok Ah É, eu não tô jogando muito e esses dois dias que eu tirei pra descansar também, eu não entrei de jeito nenhum no Legends De, pra pegar PVP, foi só PVE Então mano, não deu pra jogar PVP né Ficou bastante vida mano Tá certo É, aí não foi tão interessante pra gente não, ah beleza, beleza O Namek entra com a redução de dano não Quer ver ele fazer RR GG Ticho, a gente não vai poder pegar o RR Segurar um pouquinho o Blast do Kyabe Pra ele pegar aquele bônus É, não foi aquele dano GG 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 de novo Acho que dá pra, não, não dá pra dar hit kill não Olha o dano mano Isso daqui é grande parte por causa do buff do Kyabe, tá bom? Kyabe dá muito buff pro Vegeta, cara, é incrível Pegar a sua lá Ah, ele tranca a verdade Fazer RR não É, qualquer coisa eu sacrifico o Namek Vamos ver Sabia Eu achei que ele ia fazer o RR direto mano Aí eu tava ferrado É, como eu disse mano, o dano do Kyabe não vai ser tão alto Porque né O bagulho dele aqui é dar buff pro Vegeta mano Calma Faz o RR logo Uh, perdi o RR, muito bom Jota Beleza Tipo Tipo Eu ia fazer o RR pra terminar a partida logo e prolonguei ela mais ainda, tá ligado? Faz sentido Se eu der um especial move ele vai pra vala já, cara Não tem nem como Mas enfim mano É, como eu disse pra vocês eu vou trazer o Vegeta com o buff do Zenkai 7 e claro com o buff do Kyabe também Porque a gente já viu que só com o buff do Kyabe ele já fica super forte Olha isso Olha isso Então imagina Ah, não vou fazer LF não, vai demorar mais, tá ligado? Enfim mano O dano a gente viu que pelo menos pro aliado Vegeta ele dá Novamente iremos testar o dano de Vegeta Eita Nossa Mano, ainda bem Ah, fiz merda Achei que ele já ia trocar Ai, agora vai doer Nem tanto Mano, acho que dá pra matar com dois Blast Tô nezoando Imagina, dois Blastzão Nossa, ele é imprevisível Ai Ai Recover de Blastz Oh meu deus Agora é, good game O dano do Strike dele tá maior, tá ligado? Afecto Vanish Fazer RR logo Porque esse Megatino Goku sempre é chato, né? Então vamos tentar se livrar dele rápido e ele vai acertar, né? Não Bom, nos últimos vídeos de PVP Por algum milagre eu tô acertando RR, que isso? É estranho O que é com um Plow? O que que tá acontecendo? Ele vai... RR É... Nossa, moscou Deu mais click, eu acho Não, deu não Agora deu ruim O que deu foi ruim agora Ai meu deus Ah não, dá pra tancar, dá pra... Nossa Tancando legal Tancando muito legal Rapaz Tancou muito mais do que eu esperava Apesar desse cara não tá com aqueles buffs absurdos, sabe? Desiability e tudo mais Esperava menos RR? Chegou bem Chegou bem Chegou bem GG Sole o dano Ah, achei que ele ia trocar pro Vegeta Não acredito Hum... Aí cê já... Deu ruim pra cima, parceira Eu não vou sair não, hein Ele vai ficar nessa? Que olho Hum, tem nexo Será que ele troca pro Black? É... Perdeu o RR Hum... Se ele fizesse mais eu ia ficar triste Se ele fizesse mais eu ia ficar triste Black ainda tem chance de levar todo mundo aqui, fi Black é ruim Chegou bem Nossa, mas tá tancando legal Entrou no cover Não dropou obviamente E não entrou no cover também Ele vai usar a main agora e vai usar 32 cartas Dito e feito Tá bom Vou esperar spamar duas vezes, hein Olha lá, poucas Ah, vou ir logo, vai Não vou ficar enrolando Enfim, bora pra última Mais uma God Ki Bastante gente pegou o topo Incrível Ai Dei um lagzão brabo Eu tentei fazer fake cover, mano Por isso que eu esperei um pouquinho ainda Ele tinha esperança Qual que é a melhor forma de testar o Kiabi? Jota Testando os buffs Que ele dá pro Verdita Olha isso Eges A gente consegue puxar outra carta? Hum Eu sei Acho que não Deu não Dá tempo de esquivar Não, não dá não Dropou o combo, eu não vi Musquei É dois dias sem jogar, rapaz É dar um desconto Ele mata o Verdita, hein Acho que mata Não, não deve matar não Mas vai arrancar muito a vida Um errinho deu ruim, velho O ruim dessa equipe Principalmente da minha Ninguém em específico Ela não vai tancar tanto Nossa, olha isso Jesus Christ Bom, agora eu testo o Kiabi, né? É, só posso fazer err Só me resta o err Não tem strike Triste Espera acertar Porque senão ele recupera um pouco de vida, né? Aí Complica Complica um pouco pra gente Acertamos, milagre Eu não canso de falar isso, mano Porque Sei lá É uma vitória tão grande Tipo, a vitória de acertar a RR É maior que a própria vitória da partida, tá ligado? Achei que ele ia vir de tackle Não veio Hum, reflexo Tá marromendo barro, hein? Como treinar os reflexos? Fique dois dias sem jogar Só fazer err Se eu não tivesse atacado Eu tomava err Não tomava não De blast alta demais, velho Depois que a gente pega aquele Fica sete segundos, se eu não me engano De tempo que a gente precisa que passe Já era Tudo planejado Enfim, rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou voltar com um ritmozinho um pouquinho mais lento Digamos assim E... É isso, mano É... Como eu disse pra vocês, mano Eu vou trazer O vídeo do Vegeta ainda Que é um vídeo que eu tô muito animado pra trazer Principalmente por conta do buff Desencaro level 7 Mais o Kiabe Mano Vai dar muito dano Eu tô sentindo que vai dar muito dano Então É um vídeo que eu quero trazer pra vocês E lógico Eu vou trazer provavelmente mais um ou dois vídeos do Kiabe Porque a gente tem bastante tempo de diárias aí dele Então acho que dá pra gente pegar Pelo menos o level 4 ou 5 de graça Ou seja Lá pra gerar uns conteúdozinhos com ele Diga aí nos comentários Qual o level Desencaro do seu Kiabe E também se você gosta do Kiabe Pra quem não sabe O Kiabe é um dos meus personagens favoritos No Legends Não no anime Porque... É... Tinha uma época que tinha uma equipe muito top com ele Com o Bardock, por exemplo E eu quero trazer essa equipe de novo Eu quero reviver, entre aspas, essa equipe Pelo menos mais ou menos como era ela Então, logicamente, teremos mais vídeos com o Kiabe Enfim, mano Eu vou ficando por aqui E até a próxima